Fala família, mais um Sepulveda Responde e a pergunta é do Alexandre Antunes e a pergunta dele é muito pertinente para a situação que a gente está passando preste atenção Bom dia Chico, meu nome é Alexandre, sou do sul do Brasil mais especificamente de Maringá, no Paraná e acompanho sempre o seu canal e outros canais que falam sobre trânsito como você é um motociclista prudente, como todos deveriam ser mas alguns não são, fazendo com que boa parte dos motoristas não gostem de motociclistas causando assim uma rixa que não leva a nada Mas voltando ao assunto, esse prefeito de Salvador sei que passamos por uma pandemia, sei também que devemos nos proteger mas será necessário ter que dar multa ao brasileiro por não usar máscara dentro do carro? E na questão de moto, se você tem um capacete fechado e no caso o meu é justo e até difícil de colocar uma máscara junto mas por ser fechado e não parar para falar com ninguém ao trânsito deveria eu ser também multado? Gostaria que expressasse sua opinião também se possível em um vídeo, expondo sua opinião e informando a todos os seguidores se um dia isso pode acontecer Obrigado, beijos de um seguidor Alexandre Antunes Alexandre, um beijo para você Excelente pergunta, excelente questão essa que você levantou e acho super válido para a gente poder passar algumas informações Bom pessoal, vocês sabem que eu sou de Salvador, Bahia e o prefeito ACM Neto aqui de Salvador decidiu, não sei se é lei, o que é mas enfim, ele baixou um decreto aqui que todos os motoristas de carro devem utilizar máscaras dentro do veículo Os taxistas e os motoristas de aplicativo também já faziam isso assim como os motoristas de ônibus, etc os rodoviários em geral e é multa, pode ser aplicada uma multa pela Transalvador, que é a empresa de trânsito de Salvador caso o motorista não use a máscara a máscara que protege dessa situação que a gente está vivendo e isso gerou uma polêmica é uma situação bem complicada mas vamos lá, eu vou deixar alguns pontos e aí a dúvida do Alexandre é se isso é aplicado também aos motociclistas eu vou tentar tirar algumas dúvidas aqui mas eu confesso que eu não tenho uma resposta oficial eu não entrei em contato com o pessoal mas eu vou tirar a dúvida de acordo com a minha vivência e caso alguém de algum órgão daqui de Salvador queira colocar ou fazer um contraponto ou me corrigir, por favor, fique à vontade ou entrando em contato comigo que eu posso fazer um outro vídeo reiterando, tá? ou colocando aqui nos comentários eu vou dar destaque mas se eu estiver passando alguma informação errada por favor, alguém do órgão daqui de Salvador da prefeitura entre em contato comigo para eu poder corrigir mas pelo que eu entendi é o seguinte é uma atitude extrema do prefeito daqui de Salvador eu particularmente, eu não vejo deixa eu tentar é assim não é legal isso, sabe? legal que eu digo não é legal da questão jurídica não é legal você obrigar as pessoas a usar não é legal assim não é não é benéfico, né? não é interessante para a liberdade de cada um ser obrigado a usar uma máscara dentro do seu próprio carro no ambiente, de certa forma, controlado mas eu entendo a preocupação do prefeito inclusive o prefeito daqui de Salvador e eu não tenho nenhum vínculo partidário nem nada mas eu entendo que o prefeito de Salvador desde que começou tudo isso ele se preocupou demais inclusive algumas atitudes da prefeitura têm sido elogiadas no mundo, inclusive referência algumas atitudes de limpeza urbana para manter tinha pessoas com equipamento adequado EPIs adequados desinfetando alguns pontos da cidade então algumas atitudes da prefeitura foram muito prudentes e muito interessantes nesse período de quarentena então eu entendo que é uma atitude até desesperada do prefeito para poder evitar essa disseminação do vírus eu acho um tanto exagerado ameaçar com multa até porque isso não sei a legalidade disso e aí eu peço para algum advogado entrar aqui colocar alguma alguma lei tentar justificar isso mas sem exaltar os ânimos tá pessoal isso aqui não é política a gente não está falando de política a gente está falando de de saúde saúde pública então vamos colocar aqui as questões jurídicas mas sem muito sem muita exaltação tá eu estou tentando falar também sem exaltação porque eu entendo que é uma atitude desesperada do prefeito para evitar a disseminação desse dessa situação aí maldita não acho interessante não acho legal as pessoas serem obrigadas a usar máscara até porque tem um ponto já já eu falo dos motociclistas mas até porque está difícil de achar máscara né e também tem a questão de você mesmo fabricar máscara dentro de casa então também não é nenhuma justificativa para você dizer olha eu não consigo comprar uma máscara mas já existem tutoriais aqui no youtube ensinando a fazer máscaras né com pano dentro de casa mesmo pano de casa e aí você faz uma máscara e pode usar ela não ela não tem a mesma efetividade de uma máscara cirúrgica né aquela máscara própria para evitar isso mas ela segura as pontas aí numa situação emergencial então existe realmente essa esse decreto aqui do prefeito que todas as pessoas que estão no carro devem utilizar a máscara tanto motoristas quanto passageiros e o motorista o dono do carro pode tomar sim uma multa se eu acho isso certo ou errado eu não acho eu entendo que é uma atitude desesperada para evitar a disseminação e eu entendo que é para o bem das pessoas não é para ganhar dinheiro ou para aumentar eu tenho certeza que alguém vai dizer aqui que é para aumentar o faturamento da prefeitura enfim a questão das multas galera sem exaltação vamos tentar manter um debate aqui sem exaltação e apartidário a questão é que eu não vejo isso eu não vejo isso como indústria de multa nada disso eu entendo que é uma atitude desesperada não concordo mas eu entendo vocês entendem não concordo mas eu compreendo a atitude do prefeito bom quanto aos motociclistas ontem mesmo segunda-feira eu estou gravando na terça feriado 21 de abril na segunda-feira dia 20 de abril eu tive que ir lá para o centro da cidade e eu fui de EV1 vocês vão assistir o vídeo essa semana ainda provavelmente vou tentar colocar agora aqui se não aparecer é porque não entrou no ar ainda mas eu vou colocar o vídeo aqui no card e é o seguinte muita gente na rua isso me preocupou lá no centro tinha uma quantidade razoável de pessoas todas com máscara isso eu fiquei mais tranquilo porque todas as pessoas estavam usando máscaras máscara de proteção vi uma fila grande na caixa econômica lá no centro da cidade na avenida 7 nas mercês vi muitas pessoas mas uma coisa legal também as pessoas elas mantinham a distância de 1 metro cada uma então a fila era muito grande mas as pessoas estavam respeitando a distância de 1 metro de cada uma vi nas ruas muita gente muito movimento de carro mas todas usando máscaras que é um ponto positivo uma coisa que me assustou um pouco é a quantidade de gente na rua bom vamos lá motociclistas são obrigados a usar máscara? não não são obrigados a usar máscara enquanto estiverem pilotando moto esse é o meu entendimento até porque galera não dá pra fazer essas coisas não dá pra você usar máscara no capacete é inviável não dá pra você botar o capacete e usar máscara então essa lei ela não se aplica a motociclistas vocês entendem? então aqui em Salvador essa lei não se aplica a motociclistas exatamente pela ineficiência não dá pra você colocar um capacete que é justo junto com uma máscara cirúrgica não dá é inviável então acredito que não é aplicável para motociclistas e aí sugiro que todos os motociclistas tenham uma máscara no bolso ou na mochila lembrando a máscara não é pra botar a máscara no bolso direto não se vocês tiverem um saquinho plástico daqueles ziploc algo que não esteja limpo tá e que você possa acomodar a máscara sem estar em contato direto com o bolso tem que ser assim tá galera não adianta pegar a máscara dobrar e botar no bolso depois usar não adianta tá então você tem que colocar a máscara de uma forma que ela não fique amassada então a gente que anda de moto a gente eu mesmo eu ontem como foi que eu procedi eu peguei a máscara coloquei no ziploc num plástico com ziploc coloquei a minha máscara lá e coloquei na mochila sem dobrar sem amassar nada coloquei lá a máscara dentro do ziploc dentro da minha mochila assim que eu saí da moto inclusive tá no vídeo eu ainda tava de capacete mas quando eu tirei o capacete eu já coloquei a máscara então é esse o procedimento de todo mundo independente se tá no carro na rua na moto tirou quer dizer tirou o capacete botou a máscara tá isso serve também pro garupa não tem como botar a máscara com o capacete então desmontou da moto coloca a máscara é então por um bom tempo a gente vai ter que usar a máscara não tem pra onde correr tá não só depois que a gente terminar a quarentena tá tudo de boa vamos ficar sem usar máscara não galera muito provavelmente a gente vai usar máscara até o final do ano tá o isolamento social é vai ser diferente né a gente vai poder circular na rua mas o hábito do ocidental vai ser muito parecido com o hábito do oriental né e eu vejo isso como uma coisa de certa forma positiva até certo ponto porque vocês lembram que vocês viam os orientais usando as máscaras a gente achava estranho né aquele comportamento do oriental no metrô ou no ônibus usando máscara parecia que a gente tava vendo um filme pós-apocalíptico né ou algo pós-apocalíptico mas ali chama-se bom senso o que que acontece algumas pessoas do oriente quando usam máscara é porque elas estão com alguma é alguma infecção né ou alguma virose então elas evitam passar a virose pra outras pessoas isso é bom senso né empatia ou elas estão com alguma infecção alguma coisa estão mais suscetíveis também a pegar virose de outras pessoas ou elas não querem é passar por poluição ou alergias por pólen né tem muito disso aí lá fora essa consciência não é somente pela poluição mas sim alergias a poluição a não ser infectado e não infectar o próximo então muito dessa consciência de comunidade a gente aqui no ocidente vai pegar depois dessa quarentena e depois dessa situação isso é um ponto positivo porque a gente acaba tendo empatia pelo próximo né a gente vai usar máscara ainda por muito tempo galera tá então minha sugestão é a seguinte tenha sempre uma máscara guardada na sua mochila motociclista né nós motociclistas temos que ter uma máscara bem acomodada no saquinho né um saquinho limpo higienizado e a gente guarde na nossa mochila ou em algum lugar que não seja amassada né pra tiramos o capacete a gente vai usar máscara todos os lugares que nós formos andar né tem que usar a máscara galera agora Alexandre se isso vai ser expandido pra outras cidades eu não sei cara eu não sei mesmo mas eu espero que não eu espero que outras cidades não tenham que tomar essa atitude drástica de ameaçar a multa pra que as pessoas usem máscara na rua e nos carros eu espero que isso não aconteça tá bom aqui em Salvador infelizmente isso tá acontecendo mas eu entendo que é uma atitude desesperada da prefeitura pra poder diminuir a quantidade de pessoas infectadas tá motociclistas não são obrigados a usar essa máscara enquanto estão usando o capacete até porque é inviável e sim todo mundo tem que usar máscara depois de tirar o capacete tá é é bom pra saúde de todo mundo não é obrigatório mas é essencial pra gente tentar não se infectar e também não infectar o outro tá certo e eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês mas evitando comentários políticos tá isso aqui não é um não é um canal de política é um canal sobre motociclismo tá certo eu desejo saúde a vocês um beijo enorme a todos os motoboys aos motofretistas mototaxistas um beijo pra vocês muito obrigado muito obrigado muito obrigado nossa gratidão pra vocês que são linha de frente e fazem parte da nossa família tá bom e se o pessoal da prefeitura quiser que eu faça alguma retratação alguma outra informação por favor entre em contato comigo falecom arroba chicosepulveda.com.br que eu faço questão de fazer a orientação correta eu penso que eu fiz a orientação correta aqui de acordo com o que eu li com o que eu vi nos jornais e o que foi a própria o que a própria prefeitura anunciou tá bom mas qualquer coisa eu posso fazer um novo vídeo informando da forma que a prefeitura orienta tá bom um beijo pra vocês e até amanhã se cuidem usem máscara evitem sair de casa na quarentena mas principalmente se vocês não tiverem jeito tiverem que ir pra rua mesmo que de moto porque eu sei que muita gente tem que ir andem devagar tomem cuidado pra vocês não se acidentarem porque a prioridade dos hospitais não é questão ortopédica são os outros que precisam e usem máscara usem máscara por favor galera tá fiquem bem se cuidem beijo valeu tchau tchau